Clash of Clans Dica E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Você que tá de olho no canal, viu que na semana passada eu postei um vídeo a respeito de algumas imagens Algumas coisas que poderiam acontecer nessa atualização de março Isso mesmo, vai acontecer em março Com novas tropas, novas informações sobre defesas, novos níveis de tropas Então tudo que a gente gosta que aconteça, algumas imagens, algumas informações O pessoal divulgou na internet, tá rolando muito Então eu peguei lá e eu tentei mostrar pra vocês um pouco do que aconteceu na internet Não necessariamente vai rolar, mas eu gostaria que todos vocês ficassem sabendo o que tá acontecendo no mundo Clash Afinal, tanto você quanto eu somos fãs desse jogo do Clash of Clans Somos alucinados e vivemos isso aí, rapaziada Então vamos lá Eu rodei bastante aí o fórum da Supercell Vários sites e o caramba, é muita coisa, cara E aí eu consegui algumas coisas que eu achei muito interessante E aí como você pode ver nessa imagem Eu encontrei aí uma resposta da Anuska A uma pessoa que perguntou sobre a respeito dessas imagens Dessas divulgações, essas coisas que acabaram aparecendo na internet a respeito da atualização de março E ela responde que ela está muito curiosa a respeito desses rumores de novas tropas E que ela gostaria de saber qual a opinião, o que eles esperam e qual a melhor ideia Dentre as que eles viram nessas informações Sobre Corredor, sobre Mini P.E.K.K.A., sobre o Rocket, sobre o Zap Wizard, etc Então ela questiona O que vocês acham a respeito disso? Qual a melhor ideia? Vocês gostaram? Alguma coisa assim é relacionada a essas novidades, né? Que apareceram Então ela pergunta E aí, o que vocês acharam disso tudo? E aí a rapaziada começou a destrinchar e falar muito a respeito Falar que beleza, show de bola, tá muito louco Outros falando que não tá da hora Mas todo mundo falou Pô, se ela tá perguntando, o que será? Será que ela quer saber quais dessas seriam mais da hora neste momento? Porque tudo isso daí, segundo as informações que estão na internet Vieram de dentro do jogo Então, como eles mesmo dizem Eles podem estar trabalhando em diversas etapas do jogo Não necessariamente lançam tudo nessa atualização Eu busquei mais algumas informações E eu vi ali um post da Marika A Marika, pra quem não sabe, é uma pessoa muito influente, muito forte E ela responde aí Pelo site também, pelas atualizações Ela fala sobre atualizações É um staff do Clash of Clans Voltado para o Clash of Clans Então, ela botou ali uma brincadeira O pessoal falando ali a respeito sobre As informações vazadas, né? Teoricamente vazadas E eles falam Pô, você tá trabalhando muito Tá vendo coisas E aí ele tirou um barato com ela E ela foi na mesma linha Tirou um barato também E ela falou Cara, você pode estar certo Eu tô vendo loucuras Eu tô vendo doideiras Mas, neste momento Eu vejo Muitas Muitas lontras Ela fala, né? Mas aí O que acontece? O que é muito interessante Ela postou uma foto E nessa foto De zoeira Que ela mesmo postou de zoeira Ela coloca ali uma nova tropa Como sendo uma lontra, né? Uma lontra ali Porém A rapaziada ficou louca com essa imagem Por quê? E aí eu te explico Deu mais Mais de 35 páginas lá de comentários Por que acontece? Ela colocou essa foto? Ela colocou essa foto? Porém A gente não sabe se veio dela Se alguém fez essa foto E mandou pra ela Ou ela pegou em algum lugar Porém Tem, atrás dessa lontra aí Tem uma imagem E um contorno De uma nova tropa Que Fez a galera deduzir Que lá atrás Está a nova tropa Dark Será? Então Isso daí a gente vai ver Só no futuro Porém Como veio dela A rapaziada ficou louca A Marica soltou um sneak peek aí pra gente Aqui exclusivo Rapaziada ficou louca mesmo Porque apareceu dela essa imagem, né? Veio dela Pelo menos Ela postou no site Não sei se ela fez Porém Aí foi muito engraçado E a rapaziada ficou maluca realmente Será que é a nova tropa Dark Que está ali atrás? Não saberemos por enquanto E a outra imagem aqui Que vocês estão vendo É que Um pessoal perguntou ali Se a atualização seria nessa semana Porque nos fóruns É... No Twitter Na verdade Na Facebook Eles estavam comentando Os perfis Estavam comentando Que a atualização estava muito próxima E que provavelmente Essa semana seria Porém Ela fala ali Que não Não será nessa semana É... Será na próxima Agora entre É... A partir do dia 13, né? Isso A partir do dia 13 É... Por quê? Porque Ela fala que Antes Ela está trazendo muitos youtubers Pra Helsinki Pra poder falar A respeito Da atualização Ou seja Não viria Na semana Que passou agora Que era onde O pessoal perguntou Se estaria chegando Não viria Nessa semana Que agora Começa, né? Entre amanhã Segunda-feira E sábado E que poderia Acontecer Na outra semana Semana do dia 22 Então Pode acontecer Rapaziada Pode acontecer lá E pra acontecer lá Na semana do dia 22 23 24 Provavelmente Os Nick Peaks Começariam amanhã Segunda-feira Será? Então é isso daí Rapaziada Algumas coisas Que eu consegui No fórum Da Supercell Algumas informações A respeito Da atualização E eu só fiz esse vídeo Pra vocês saberem O que tá rolando Aí no mundo do Clash Beleza? Então é isso daí Não se esqueça De se inscrever Nesse canal Pra não perder Mais nenhuma novidade Sobre atualização E também Deixe seu like Se você gostou Comenta Compartilha Favorita Tudo pra ajudar O nosso canal Hoje Provavelmente Bate 100k 100k O nosso canal Beleza? Eu tô muito emocionado E se isso daí rolar A noite tem live Rapaziada Muito obrigado Por assistir até aqui É nóis Fui Eu tô muito emocionado Eu tô muito emocionado Eu tô muito emocionado